Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Bom, há uma preocupação crescente. Tanto é verdade que hoje em várias avenidas e ruas de São Paulo tem todo um bloqueio. Esse bloqueio é para tentar diminuir a circulação de pessoas. Eu, como vocês, também estou vendo aglomerações. Isso é inaceitável. Além da aglomeração, que não é permitida, o não uso de máscaras. Hoje um outro veículo de comunicação me perguntou, mas há um mês atrás vocês falavam de máscara de uma forma diferente. O conceito de máscara não mudou. O que mudou é a emergência sanitária. Então, a máscara acresce muito a proteção dos cidadãos. Então, isto é fundamental. A despeito de tudo que nós estamos falando, é verdade. Sai pelas ruas um aumento do número de carros, aglomerações, pessoas sem máscara. Aí é um direito individual, mas é uma obrigação com a sociedade usar máscara. Pelo que eu vi do decreto do governador, as medidas cabem aos municípios. E assim tem que ser. Os municípios vão tomar as decisões que entenderem como adequadas para o não cumprimento das regras que estão claramente estabelecidas. Obrigado. Obrigado.